Esta foi a segunda conferência realizada sobre o tema. A palestra abordou a formação do professor-aluno e os impactos na educação básica e no ensino superior. O evento foi realizado no anfiteatro da UEL e contou com a presença de educadores e autoridades, como o vice-governador eleito do Paraná, Flávio Arnes. O encontro faz parte do plano de ações articuladas, que tem como objetivo criar políticas públicas para melhorar a formação pedagógica dos professores da rede básica. Professores que estejam atuando na educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e que não tenham a formação. Ou ainda professores que têm uma formação, mas não na matéria que estão lecionando. Ou ainda situações de pessoas que, porventura, tenham um bacharelado, por exemplo, em engenharia, e que estejam atuando dando aula de matemática. Então, precisam ter uma formação também para serem professores. Como existe essa defasagem no Paraná e no Brasil, existe este programa, e hoje é uma conferência para se avaliar o andamento desse programa. E a Secretaria do Estado da Educação e o governo do Paraná têm todo o interesse em ver como é que os trabalhos estão sendo desenvolvidos, como é que eles estão acontecendo, os resultados, as dificuldades, e um trabalho conjunto, sem dúvida alguma, com uma das instituições mais renomadas do Paraná, que é a UEL. Conhecido como Parfor, o programa foi lançado na UEL em novembro do ano passado. A reitora da universidade esteve na conferência e ressaltou o importante papel que a academia tem neste processo. A responsabilidade das universidades passa exatamente pela formação das nossas crianças, que serão os nossos futuros profissionais que estarão na educação superior. O que o Parfor faz é exatamente dar condições para que os professores do ensino básico e médio, do ensino fundamental e médio, possam estar junto com as universidades na formação. Porque muitos dos nossos professores hoje que atuam nessa linha não têm curso superior, têm antigamente era o normal, alguns cursos técnicos, e nesse momento o Parfor oportuniza a eles o acesso ao ensino superior, a discussão, a reciclagem, a atualização, sempre corroborando para que a gente tenha formação com melhor qualidade desses nossos estudantes do ensino médio, para que eles venham para a universidade com uma base mais sólida, mais formada. Então, acho que é o papel social da universidade em relação à sociedade. É isso que a universidade realmente precisa. Contribuir para que a gente tenha cada vez melhor as pessoas, cada cidadão, cada cidadã, com dignidade e com formação adequada.